Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Comigo meninas está tudo bem, graças ao nosso bom Deus, está tudo bem comigo. E eu espero meninas que esteja tudo bem com vocês também. Tá bom meninas? Acabei de tomar um banho, lavei meu cabelo, falei deixa eu ir lá gravar para as meninas. É a entrada desse vídeo. Hoje nós temos meninas tour na loja da Riachuelo com mais novidades para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Porque eu faço meninas com muito carinho para todos vocês. Então hoje nós temos tour na loja da Riachuelo com novidades. Mas antes, meninas, de nós irmos para o nosso tour, eu quero mandar um beijo para cada uma de vocês, né? Deixei aqui meu celular e o óculos, vou mandar rapidinho um beijo para algumas de vocês, que eu gosto demais. Meninas, gosto muito de cada uma de vocês, porque vocês são mulheres abençoadas, que têm abençoado a minha vida. Só deixa mensagem de bênção. São mulheres que usam os lábios para abençoar outras mulheres. E é assim que nós devemos ser. É assim que nós agradamos ao nosso Deus. E dessa forma, quando nós abençoamos outras vidas, nós também somos abençoadas. Eu sou grata a Deus por cada uma de vocês, pelas palavras que vocês escrevem. Nosso Deus vê tudo. Sabe quando a gente está digitando, né? Escrevendo, o nosso Deus está vendo tudo que nós estamos escrevendo. E Ele vai nos abençoando. E através de nós abençoarmos vida, nós também somos abençoadas. E é por isso que eu sempre falo para vocês, que aqui nesse canal, só tem mulheres abençoadas pelo nosso Senhor Jesus. Porque vocês são bênção na minha vida. Eu leio todos os comentários e fico assim com o meu coração muito feliz. E como eu sempre falo para vocês, isso me dá força para continuar prosseguindo, gravando aí bastante tour para vocês, compartilhando muitas novidades aí das lojas com vocês. Tá bom, meninas? Então recebo o meu abraço a todas vocês. E agora, rapidinho, vou mandar um beijo para cada uma de vocês. Quero mandar um beijo para minha amiga Esther Ritz, que sempre deixa mensagem para mim. Josélia Ferreira também. Deixa eu ver. Lubertoni. Assim que está escrito, tá, meninas? Lubertoni. É uma amiga. Eu esqueci o nome dela, mas ela sempre coloca também o nome dela embaixo, tá? Autora Rocha também. Deixa sempre um comentário para mim. Leila, está escrito Marco Bonito Bento, mas ela mandou aqui para mim. Você é como minha irmã de sangue. Beijo da Leila. Leila, recebo o meu abraço com muito carinho, tá? Eu recebo o seu carinho e te considero como minha irmã também em Cristo Jesus, porque você é uma mulher abençoada que deixa a palavra abençoada para a minha vida. Tá bom, Leila? Então um beijo para você também, Leila. Deus te abençoe a todas vocês. Josi Souza também, tá? Também quero mandar um abraço para você. Tereza Benedita também. Um forte abraço para você também. Que Jesus continue abençoando a sua vida. Ivete Fernandes também. Um beijo para você, Ivete. Que Jesus abençoe sempre a sua vida. Marli. Marli de Azevedo. A Marli também sempre está aqui. Você é uma benção. Manda um beijo da Paraíba. Espera aí, deixa eu olhar direitinho o nome dela, meninas. Espera aí. A Marli Azevedo. Já mandei um beijo para ela. Marli Azevedo, um beijo para você. E agora eu quero mandar um beijo para a minha amiga lá da Paraíba. Que o nome dela é... Espera aí, deixa eu olhar direitinho, meninas. Ieda Lucena. Ieda Lucena. Um forte abraço para você, tá bom? Receba o meu abraço, o meu carinho. E um beijo aí para todas as mulheres abençoadas da Paraíba, tá bom? Jesus abençoe sempre a sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus. Também quero mandar um abraço também para... Edneia Binotti. Que também está sempre aqui, sempre deixando mensagem abençoada. Também para Marilene de Carvalho também. Um beijo para Marilene. Andréia Martins. Um beijo grande para você também. Andréia, Jesus abençoe a sua vida. Andréia Silva. Um grande abraço para você também. Jesus abençoe todas vocês. Também quero mandar um beijo para a Daniele de Lima. Maria do Carmo Silva Pense. Também deixa sempre um comentário aqui para mim. A minha amiga querida, Angela Maria Barbosa. É uma mulher muito abençoada. Também está sempre aqui deixando mensagem de carinho. Então receba o meu abraço também, tá bom? Angela Maria, o meu carinho que eu tenho grande por você também. Tá bom? Também quero mandar também um abraço, um beijo para a minha amiga Nelly... Nelly Gomes de Lima. Acho que é assim o nome dela. Nelly Gomes de Lima. Um beijo para você também, Nelly. Jesus abençoe sempre a sua vida. Deixa eu ver mais quem. Eliane de Lima também. Um beijo. Jesus abençoe sempre a sua vida, a sua família. Quero mandar um forte abraço também e um beijo para a nossa amiga Sônia Regina. Sônia Regina Leite. Sônia Regina, obrigada pelos seus comentários. Aonde você sempre deixa aí... Rô, você falou errado. Não é assim que se fala. Se fala assim. Muito obrigada também. Tá bom, Regina? Estou aí tentando melhorar a cada dia, tá bom? Estou tentando melhorar a cada dia. Não sou perfeita. E às vezes eu sei que realmente eu falo algumas palavras erradas. Mas eu estou aprendendo, tá bom? Muito obrigada pelo seu comentário. Jesus te ama e nós também te amamos. Que Jesus abençoe sempre a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus, Sônia Regina. Tá bom? Deus te abençoe sempre. O nome dela é Sônia Regina Leite. Jesus te abençoe, Sônia Regina. Também para Gina... Acho que é Gi Malaguido que está aqui, tá bom? Um forte abraço também para você. Ela voltou. Amo ver a sua forma carinhosa e pelo seu amor a Jesus. Um forte abraço. Muito obrigada, amiga. Tá bom? Nós devemos sempre falar do grande amor do nosso Senhor Jesus. Porque todas nós somos totalmente dependentes do nosso Senhor Jesus. Um beijo também para minha amiga Vilma Beleza. Aldenora Lopes, muito querida. Maria Aparecida Gomes Teixeira. Sônia Regina novamente. Um beijo para você, Sônia Regina. Tá bom? Que Jesus te abençoe. Nunca se esqueça que Jesus te ama. E nós também te amamos em Cristo Jesus. Então é isso, meninas. Eu queria muito mandar um forte abraço para todas vocês. Porque vocês, meninas, são mulheres abençoadas. Que têm abençoado a minha vida. E se tem uma coisa que nós sempre devemos ser. Ser grato por tudo que as pessoas fazem por nós. E também ser grato a Deus por colocar mulheres abençoadas em nossas vidas. E eu sou grata ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus, por colocar todas vocês aqui nesse canal. E é por isso que eu sempre falo para vocês que aqui nesse canal só tem mulheres abençoadas pelo nosso Senhor Jesus. Então agora sim, meninas. Vamos para o nosso tour na loja da Riachoeira. Vamos lá, meninas. Começando, meninas, já na entrada da loja da Riachoeiro. Temos aqui essas manequim. Essa daqui tá com uma mini saia. É um short saia, tá? E uma blusa. E esse conjuntinho eu já compartilhei com vocês. Essa outra tá com o vestido no comprimento midi, bem soltinho, com esse detalhe no pescoço, cavadinho, de viscose. Essa outra tá com esse vestido de viscolinho transpassado na parte de baixo, que eu já compartilhei esse vestido com vocês, tá, meninas? Ele é muito bonito esse vestido. Deixa eu mostrar assim para vocês de longe. A entrada da loja, meninas. Olha que bonita que tá a entrada da loja, né? Eu gosto muito quando tem essas manequinhas assim bem vestidas na entrada da loja. Eu gosto de compartilhar com vocês. Aquele vestido ali, ó. R$179,90 esse daqui. Tem lasteque na parte de trás. Ele é no tecido de viscolinho. Esse aqui de viscose, R$179,90. Esse aqui é novidade, tá, meninas? Eu ainda não compartilhei com vocês e não tinha visto ainda esse daqui com essa estampa, ó. Ele é todo cavadinho. Tem um detalhe ali em cima do pescoço. Ele é cavadinho, né? Sem manga. Todo soltinho. E tem a faixinha aí para amarrar na cintura. Ele tem um comprimento de midi para longo. Essa outra manequinha está com essa bermuda que eu já compartilhei ela com vocês. Inclusive tem outras cores dela. E ela tá com uma brusa aí somente com uma manga. Nessa malha. É uma malha fria o tecido dessa blusa. E essa bermudinha, ela é de viscose. Aquela viscose boa, tá? Com aquele toque bem macio. Essa bermuda que eu já compartilhei com vocês, ó. A bermuda tá R$139,90, né? Ó, mostrando aí o tecido bem de pertinho para vocês. Bem macio. E a blusa com uma manga só R$69,90. Essa malha fria na parte da frente. Ela tem dois tecidos ali. Aqui tem a camisa também. Na mesma estampa desse vestido. Que é novidade. A camisa R$139,90. De viscose. Com essa estampa. Para quem gosta. Ó, tem a golinha. Os botões na frente ficam todos escondidinhos. Manga longa. E tem também o botão no punho. Essa camisa. Ó, mostrando de longe. Essa camisa é novidade. O vestido também com a mesma estampa, né? Novidade aí para vocês. Deixa eu colocar aqui de volta. Olha o vestido como fica na parte de trás. Tá vendo, meninas? O vestido? Fica assim, tá? Aqui nós temos essa calça. É uma calça de malha mais curta, né? Com um elástico bem largo na cintura. Ela tem bolso, é malha. E ela é aquela calça que fica mais curta. Com as pernas bem larguinhas. O valor dessa calça está por R$99,90. E tem ela também na cor azul. Tem verde e tem azul também aí. Deixa eu mostrar de longe novamente. Para vocês verem. E temos aí essas calças. Também aí na entrada da loja. E essas maniquinhas aí com esses looks. Ó, mostrando para vocês. Só um momento, meninas. Tem aquele outro vestido lá. E vamos continuar, meninas. Vamos lá. Aqui nós temos mais uma maniquim. Essa está com um short de couro, né? Couro fake de PU. Olha o tênis dela, meninas. Olha que tênis bonito. Olha o short de PU. Está chegando bastante peças, meninas de couro fake, tá? E ela está com uma camisa. Uma camisa crópede. Vou compartilhar o valor dessas peças com vocês. O short e essa camisa crópede. Ó, aqui ao lado tem também um vestido. É um vestido bem curtinho, né? Como se fosse um camisetão. R$79,90. É um vestido. Tem esse detalhe. É uma malha canelada, né? E com esse detalhe, né? Branco na cava e na golinha. Aqui tem um short de PU, de couro fake. Deixa eu compartilhar ele com vocês. É esse que está aí na maniquim. Ele tem zíper, tem bolso, tem uma prega na parte da frente. Mostrando o couro bem de pertinho. O botão encapado e o valor dele. R$119,90, meninas. O valor desse short, tá? Zíper também na parte da frente. Bolso na parte da frente, que eu falei pra vocês, ó. E vocês estão vendo ali na maniquim que fica muito curto esse short, meninas. Muito curto, né? Deixa eu colocar aqui de volta. Só um momento, meninas. Tenho que deixar no mesmo lugar. Tá difícil. Tá bem apertado aqui. Mas eu consigo. Deixa eu arrumar aqui bem direitinho, meninas. Ó. Pronto. Deixa eu ver. Ah, tem o vestido preto também dele, tá, meninas? Aquele vestido ali tem o preto dele também. Agora, vamos para a camisa que está na maniquim, que é essa daqui. Já dá pra ver que é 100% algodão. O tecido. Peraí, menina. Só um momento que tá preso ali. Deixa eu colocar aqui. Ó. A camisa 100% algodão. Ó. Dá pra vocês verem, né? Tecido excelente. É uma camisa cropped. Deixa eu ver aqui o valor. 119,90 também. Mesmo valor do short. Está na maniquim. Bonita a camisa, meninas, tá? Tecido bom. Tem a golinha, botões na frente, né? Eu já falei pra vocês. Eu prefiro as camisas mais alongadas, que dá pra mim usar de várias outras formas, né? Agora, temos aqui uma blusa de manga longa, no tricôzinho canelado, 99,90, na cor bege. Tá chegando bastante tricô já nas lojas, tá, meninas? De manga longa, de manga mais curta. Ó. Tem nessa cor no bege, tem preto dele também. Esse conjunto de saia e blusa preto listrado, eu já compartilhei. Quero compartilhar com vocês essa calça, meninas. Vocês conhecem essa calça da loja da Riachuelo, né? Só que agora chegou ela, ó, na cor cinza. Tem ela agora na cor cinza também, né? O cinza tá com tudo, tá, meninas? Tá chegando muitas peças nas lojas, né? Nessa cor cinza. É listra e cinza, tá? Tá chegando muitas peças nessas cores. No cinza, com listra. É um tecido bem gostoso, um toque bem macio, toque do tecido dessa calça. Uma viscose daquela da boa, tá, meninas? Esse tecido bom, encorpado, não é fininho. Na parte de trás ela é assim. Vocês conhecem esse modelinho de calça da loja da Riachuelo, 159,90. Tem essa na cor cinza, que acabou de chegar. E tem outras cores dela também aí na loja da Riachuelo. Esse conjunto do lado eu já compartilhei com vocês, vocês sabem, né? Um outro tour. Se você perdeu, amiga, o tour anterior da loja da Riachuelo, volta lá depois e assiste, porque tem muitas novidades, tem colete, tem conjunto. Muitas peças aí interessantes que eu compartilhei com vocês, tá? Esse conjunto eu mostrei todo ele em detalhe. É uma saia e uma blusa cropped. Lindíssimo esse conjunto. Aqui ao lado temos mais cinza, meninas. Olha, agora uma blusa de tricô na cor cinza. Aquele tricô bem macio, canelado, 89,90. Pensa num tricôzinho macio, meninas. É o tricô dessas blusas, tá? Eu já tinha compartilhado a bege dela. Agora chegou a cinza. E eu tô vendo aqui atrás que tem outras cores também, ó. Tem preta, tem vermelha. Tem listrada, meninas. Olha a azul marinho. Gostei dessa, meninas? Azul marinho com listrada. Muito linda, né? Tá bem interessante essa, bem bonita essa daqui. Olha que lindinha. O valor 89,90, o valor dessa blusa na cor azul marinho com listra. Bem interessante e bem bonita essa daqui. Deixa eu colocar aqui de volta. E tem ela também aqui, ó, na cor off, também com listra azul marinho. Essas blusas valem super a pena porque o toque dela é bem macio e é de tricô, né, meninas? Agora deixa eu compartilhar essa daqui com vocês. Eu tinha compartilhado essa, ó, no bege. E tem essa daqui no off. Deixa eu tirar essa bagunça que tá aqui em cima, meninas. Que alguém colocou essas peças aqui. Deixa eu retirar pra cá. Pra mim poder compartilhar direitinho aqui com vocês. Deixa eu deixar aqui arrumadinho, né? Não foi eu que baguncei, tá, meninas? Eu tô só arrumando. Então tem ela bege. Tem ela no bege, ó, mais escuro. Tem ela no off. Tem azul marinho. E tem no azul bem clarinho. E tá fazendo o quê, meninas? Formando aí o look com as calças. E tem o cinto que é o mesmo modelo da calça cinza que eu acabei de compartilhar com vocês, meninas. Tá vendo? Tem as blusas. E tem as calças ali na parte de cima, ó. Que dá pra vocês formar aí um look. Essas calças com cinto da loja da Riachuelo. Com esse cinto bem fininho. Tá R$159,90. Eu não me lembro quanto que elas custavam. Se era esse mesmo valor. Só estou aí compartilhando com vocês, tá? Ó. Tem ela no preto. Tem ela na cor azul marinho. Ó. Com o cintinho. O mesmo modelo. O mesmo tecido daquela cinza. Tem ela no azul. Tem ela no bege. Tem ela branca. E tem ela também nessa estampa de oncinha. Que eu achei bem linda. A estampa de oncinha. Tá, meninas? Ó. Mostrando o detalhe pra vocês. É aquela que tem aquelas pregas, né? Prega não. É pinça, né, meninas? Quando é fechadinha, né? E aquele bolso. Né? Também bem fechadinho. Dá pra abrir. Mas se abrir vai ficar meio abertão assim, né? Eu acho que era melhor deixar fechadinho mesmo. Então, tem aí tantas blusas de tricô, quanto essas calças com o cinto da loja da Riachuelo. Que dá pra formar aí vários looks aí para vocês. Agora, meninas, vamos para mais uma camisa. Deixa eu ver se essa camisa é crópede. Também é crópede também, meninas. Eu tô vendo que tá chegando bastante camisa crópede nas lojas, tá? Essa daqui parece ser um tricolinho também. E olha o detalhe dos botões. Botão bem bonito. Tem a golinha, botões na parte da frente. Botão um pouquinho colorido, né? Ela tem manga. Deixa eu olhar aqui a manga pra compartilhar com vocês, ó. Tem a manga e tem o mesmo botão também aí no punho. Olha que detalhe desse botão, que bonito, né? Essas camisas estão por R$ 139,90. Tecido dela, tricoline, meninas, tá? Tecido de tricoline. Ela é... Essa daí é uma camisa crópede, mas não é muito curta. Dá pra vocês verem ali que a parte de trás fica um pouquinho mais comprida, tá bom? Esse colete eu já compartilhei. Esse também. Esse vestido. Tudo no outro tour, meninas. Se vocês perderam algum tour da loja da Riachuelo, vai lá, depois assiste. Porque eu compartilhei com vocês muitas novidades. Tô compartilhando hoje somente aquelas peças que eu ainda não compartilhei com vocês. Como essa brusa, tomara que caia. Parece mais um colete, né, meninas? Com esses botões. Tem essa palinha na frente, ó. Também na cor cinza, tá? Ó, na cor cinza. Esse... Essa blusa, tomara que caia, que parece um colete, pra mim, meninas, tá? Ela tá por R$ 139,90. Na parte de trás, ela tem o lasteque ali pra ficar bem seguro, bem firme, né? E não cair, né, meninas? Ela é uma tomara que caia, né? Mas ela não vai cair. Eu acho. Tá bom, meninas? E ela tem a calça também, que forma aí o conjunto, né? Deixa eu pegar aqui a calça pra mim compartilhar com vocês. A calça que faz o conjunto com essa blusa. Tomara que caia. Ó, tem bolso na lateral. Com a pala. Na cor cinza. Mostrando bem de pertinho o tecido pra vocês. Esse tecido, ele parece ter um pouquinho de poliéster, tá, meninas? Tem bolso, zíper. O fechinho, a calça está por R$ 179,90. Lembrando que essa loja fica no Shopping Nova América Del Castilho, aqui no Rio de Janeiro, tá? Ó, mostrando aí a brusa novamente pra vocês. E a calça que forma aí o conjunto. Deixa eu mostrar de longe para vocês as duas peças. Então, temos aí esse conjunto que é novidade. Deixa eu colocar de volta no mesmo lugar. E vamos continuar no nosso tour, meninas. Sempre que chega novidade na loja da Riachuelo, na Rene e na loja da CEA, eu compartilho com vocês. Aqui nesse canal tem tour todos os dias. Então, não perca nenhum tour. Que aí vocês não vão ficar de fora das novidades. Aqui nós temos mais uma blusa tomara que caia. Essa daqui, na malha canelada, mas é uma malha bem corpada, tá, meninas? Não é aquela malha fininha. Tá R$ 69,90. Tem esse detalhe, né? Desse tecido caidinho por cima. Ó, mostrando aí pra vocês. Na parte de trás ali tem um elástico. Fica com esse tecido caído por cima. É uma blusa tomara que caia. E ela, como eu falei pra vocês, é naquela malha canelada bem corpada. Tem preta, tem outras cores, meninas. Ó, tem rosa e tem vermelha também dela, tá? Também é novidade. Essas blusas aí, tomara que caia. Blusas mais curtas, né? E é, tomara que caia também. Aqui ao lado tem essa outra blusa. Com essa manga mais ampla. Ó, deixa eu mostrar assim pra vocês. R$ 89,90. Tá, tecido bom. Deixa eu mostrar o tecido bem de pertinho. Parece ser um crepe, tá, meninas? Com um pouquinho de algodão. Tem a calça também aqui na parte de trás. Que forma o conjunto. Deixa eu tirar aqui a calça. Que forma o conjunto com essa blusa. No mesmo tecido tem um elástico bem largo na cintura. Que eu até acho que eu já compartilhei essa calça com vocês. Tem bolsa, as pernas bem larguinhas. Ó, e o tecido é um crepe, tá? Crepe bem macio. E a calça tá R$ 139,90. E forma o conjunto aí com essa blusa na cor verde também. Deixa eu colocar aqui de volta no mesmo lugar. Só um minuto, meninas. E vamos continuar no nosso tour. Mostrando aí de longe para vocês a blusa. Aqui eu já vi um short, que é a novidade. Então, se é a novidade, meninas, eu compartilho com vocês. Vamos lá. Temos aqui um short. R$ 139,90. Em viscolinho. Com esse detalhe desse cinto, ó. É um cinto com elástico. E tem essa fivela dourada. Tem um bolso bem grande na parte da frente. E aquele short. Que tem as pernas, ó. Bem larguinhas. As pernas desse short. Mostrando o tecido aí bem de pertinho para vocês. Em viscolinho. Na parte de trás da cintura, ele tem elástico na cintura. Ó. Mostrando para vocês. Mais uma novidade. Deixa eu mostrar de longe a peça por inteiro. E é isso, meninas. Deixa eu colocar aqui. Vamos continuar no nosso tour. Vamos ver o que mais nós encontramos hoje de novidade na loja da Riachuelo. Temos aqui um macacão de malha na cor azul marim. Esse macacão tá R$ 179,90. Esse macacão, meninas, tem várias cores dele na loja da Riachuelo, tá? Acaba. Aí depois chega novamente. Agora chegou esse aí na cor azul marim. Ele é de malha. Tem esse detalhe para você amarrar na cintura, né? Você repuxa ali e amarra. Tem o bolso também. Tem as pernas bem larguinhas. É aquela malha, meninas. Bem confortável. A malha desse macacão, tá? Ele é um azul marim mais forte do que tá aparecendo aí pra vocês. Porque tem uma luz aqui em cima. E ele é um azul marim bem bonito. Temos aqui uma saia. Deixa eu ver se essa saia é novidade, meninas. Pra mim compartilhar com vocês. Temos aqui uma saia jeans, ó. Essa saia é novidade. Eu ainda não tinha visto ela. R$ 159,90. Uma saia jeans. Ela tem todo o recorte na parte da frente. Tem bolso, que é tudo de bom. Tem esses recortes, tá vendo, meninas, ó? Na parte da frente. Ela é uma saia que não fica muito justa. Também não fica muito larga, tá? Ó, deixa eu mostrar a parte de trás pra vocês. Ela é uma saia que desce mais larguinha, né? Tem um recorte também na parte de trás dessa costura. R$ 159,90. Tem vários tamanhos dela. E deixa eu mostrar a peça agora de longe pra vocês verem essa saia. Tá vendo como ela não é uma saia muito largona na parte de baixo? Eu gosto de saia assim. Ela não é muito justa, mas também não é muito largona, né? Não tem muito tecido na parte de baixo. Aqui nós temos também uma blusa que também é novidade. Azul marinho. Com esse risco, né? No dourado. Listra no dourado. Tem esse detalhe na manga, ó. Que dá pra você repuxar e amarrar. Fica essa manga bem arrumadinha, né? Bem bonita aí com esse detalhe. É uma blusa mais arrumadinha, né? Então precisamos de umas blusas assim, meninas. Mais arrumadinha. Ela tem esse detalhe aqui que eu gostei muito, meninas. Que é o quê? Um botão, meninas. Olha isso. Tem um botão pra você abotoar por dentro. Se você não quer que fique muito decotado. Eu gosto quando a peça tem assim esse detalhe desses botões. Pra não ficar muito decotado, né? Tem um elástico na barra. É uma blusa crópede. Porém não parece que vai ficar muito curta, né? Tem que provar pra saber. É também uma novidade. Dá um azul marinho com listra dourada. Bem bonita. Ó, mostrando aí a parte de trás. Deixa eu colocar aqui de volta. Aqui tem esses vestidos. Tá com uma luz muito forte aqui nesse lugar que eu tô, meninas. Por isso que tá assim, tá? Mas esse daqui é bege e esse aqui é azul. Eles estão por R$ 89,90. É aquele vestido longo de pendolões laterais. De malha canelada, tá, meninas? Essa malha é aquela malha que marca bastante, tá? É uma malha mais fina, canelada. Porém marca bastante. Mas esse vestido, ele não é aquele vestido pra usar colado. Ele é mais justinho na parte de cima e depois ele vai abrindo um pouquinho mais. Aqui agora nós temos mais um conjunto. Essa bermuda, meninas. E essa camisa. É o mesmo tecido da bermudinha bege que eu compartilhei com vocês lá na entrada do tour, tá bom? E agora tem ela na cor marrom. É um marrom não, meninas. É um caramelo. Bem bonito o caramelo. Tanto da camisa quanto da bermuda, tá? Deixa eu mostrar de longe. E o verde. Esse verde tá lindíssimo. Eu até acho que essa bermuda eu já compartilhei ela com vocês, tá bom? Tem vários tamanhos dessa bermuda. Tem GG. Tem extra G também, tá, meninas? R$ 119,90. Essas bermudas, ó. Tem elástico na cintura. O tecido dela é excelente. Aquela viscose boa. Nada de transparência. E tem um toque meio... Um toque macio, tá? Eu achei lindo esse verde. Esse verde é novidade. Tinha aquele verde bandeira, né? E agora chegou esse outro verde. Bem bonito, meninas. Olha que verde bonito. E essa bermuda, como eu falei pra vocês, é o mesmo modelo daquela que eu compartilhei bege com vocês lá no comecinho do tour, tá bom? E tem as camisas aí pra quem gosta de camisa. Eu gostei dessa camisa. Linda demais. Camisa crópede. Mas não é muito curta, né? O tecido é muito bom e tem dois bolsos na parte da frente. Aqui são aquelas saias que eu compartilhei com vocês, ó. E eu quero mostrar pra vocês que chegou ela nessa cor, meninas. Tinha acabado, tá? Essa saia acabou muito rápido. E agora chegou novamente outras peças dela. Vale super a pena essa saia, meninas. Ela tem um comprimento de mídia pra longo. Eu acho que pra mim ela ficaria longa, tá? E ela parece ser bem comprida. Eu tô querendo a preta dela, tá? Dessa saia. Tô querendo a preta porque eu não tenho nenhuma saia preta, assim, desse modelo mais soltinho. Que é o modelo que eu tô gostando de usar, assim, mais solto, meninas, com elástico na cintura. Eu tô gordinha, tá? Então, não quero ficar aí me preocupando se tá marcando. E a saia justa, ela marca bastante, né? Então, eu gosto mais dessas, assim, com elástico na cintura, que fica mais soltinha na barriga e não marca tanto, tá bom? E continuando aqui, temos aqui essa calça com o mesmo tecido daquele conjunto lá de short e brusa, camisa crópede, que eu acabei de compartilhar. Viscose, tecido macio, toque macio, R$159,90. Tem seus bolso grande na parte da frente. Essas calças e aquele conjunto de short e camisa crópede nunca acabam na loja da Riachuelo, meninas. Sempre chega outras cores. Tem ela na cor azul marinho. Tem esse no verde, que é o mesmo verde daquele conjunto que eu acabei de compartilhar. E tem ela preta também. Temos aí essas calças também, que é novidade, tá? Tá vendo ali ao lado, meninas? Tem a camisa que faz o conjunto com a calça, a camisa preta, né? E dá pra também usar a calça com aquela camisa lá, que tá fazendo o conjunto com o short também. Essas peças aqui eu já compartilhei com vocês. Esse colete também já compartilhei com vocês. Quero compartilhar hoje somente as novidades da loja da Riachuelo. Aqui nós temos uma blusa de manguinha no tricô, olha, de golinha, com esses botões dourados na frente, tricôzinho na cor. É uma cor, um bege, meninas, meio amarelado, tá? R$ 139,90. Ela tem um comprimento normal e é aquele tricô também bem macio também. Ela tá formando o look aí com essa bermudinha na cor azul marinho, com esses dois botões na parte da frente, ó. Mostrando de longe pra vocês. Deixa eu mostrar bem de pertinho esse short, que é nesse tecido, essa malha com textura. Tem esse bolsinho com os botões dourados. O valor do short é R$ 139,90. E a blusa, que é aí que eu compartilhei com vocês, de tricô, com aqueles botãozinhos na parte da frente, manguinha, golinha, né? Tá muito linda, meninas, essa blusa, tá? Bem interessante e bem bonita também. Vamos continuar, meninas, no nosso tour. Vamos ver o que mais nós encontramos. Agora, meninas, dê uma passadinha na seção Filipa. Eu sempre gosto de passar na seção Filipa, porque sempre tem novidades, sempre tem peças interessantes, meninas. E eu sei que algumas de vocês gostam quando eu compartilho a seção Filipa, tá? Eu só não compartilho quando eu não encontro nenhuma novidade. Mas quando tem, eu corro aqui e compartilho com vocês. Temos aqui essa bermuda R$ 159,90. Ela é uma malha bem encorpada nessa cor beige, tá? É uma malha com textura, não é uma malha transparente, tem um bolso grande e esses botões dourados na parte da frente. Esse short, meninas, já tem um bom tempo, tá? Na seção Filipa, tá? Mas como eu tô aí gravando, resolvi compartilhar ele. Mas eu quero mostrar pra vocês, meninas, é aquela bata ali listrada. Só que a moça tava na frente, então eu gravei aqui o short. E agora eu vou compartilhar com vocês. Olha essa blusa, meninas. É uma batinha, né? Com listra, meninas. E olha esse detalhe dessa manga. Que liga! O tecido, muito bom! E eu já quero olhar, meninas, a composição desse tecido pra mostrar pra vocês, meninas. Pera aí só um minuto, meninas. Olha! 57% viscose e 43% algodão. Duas composições nesse tecido. Excelente! E listra, meninas. Olha o valor, R$ 119,90. Vale super a pena, tá? Tem poucas peças dela ali. Poucas peças. Meninas, vale super a pena. Muito bonita. E o tecido é excelente. E esse detalhe da manga com esse botão dourado tá muito bonito, né? Gostei bastante. É uma peça que dá pra você usar. Tanto por dentro da saia, ou pras meninas que usam calça, ou também por fora, né? Como se fosse aí uma batinha, né? Muito linda! Gostei bastante dessa peça e com certeza, meninas, é uma peça que vai acabar rápido, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Tem poucas peças dela. Deixa eu colocar aqui no lugar. Tá? Só tem ali algumas peças. Essa camiseta eu já compartilhei. Eu quero compartilhar com vocês aqui na Seção Filipa, esse vestido, meninas. Deixa eu compartilhar esse vestido com vocês, que é da Seção Filipa. Ele está por R$ 139,90. Pra quem não sabe, a Seção Filipa é a Seção Plus, tá? Da loja da Riachoe. Tecido desse vestido. Aquela viscose boa. Viscose boa, que você coloca a mão, sente um toque macio, tá? Não fica nada de transparência. R$ 139,90. Deve marcar um pouquinho, mas aí coloca aquele shortinho por baixo, né? Da cor da pele. É um vestido sem manga, porém é um vestido que desce todo soltinho. Eu me lembro que uma de vocês me pediu pra compartilhar esse modelinho de vestido, tá? Um vestido mais soltinho, mais curto, né? Pras meninas que são um pouco mais baixas. Tem esse nessa estampa linda. Tem esse aqui na cor preta, com esse detalhe do botão em cima. Também é o mesmo modelo desse anterior, que eu compartilhei com vocês. R$ 139,90. E tem também dele, também, nesse bege com preto, que também tá lindo. Meninas, olha, pras meninas que gostam desse modelinho de vestido, tá? Valendo super a pena. R$ 139,90. Viscose boa. Eu gostei bastante daquela estampa com verde. E desse também, bege com preto, combina super, né? Olha que combinação bonita desse vestido. É aquele vestido que desce, meninas, aí todo soltinho, tá? Ele fica todo soltinho. Então, pras meninas que gostam, um vestido que fica ali no comprimento do joelho, mais ou menos, ó. Tá vendo? Muito bonito. E na loja da Riachuelo, meninas, sempre chega esse modelinho de vestido, tá? Aquele ali com a estampa no verde, tá lindo também. Sempre chega esses vestidos na seção Filipa. E sempre que chega estampa nova, eu compartilho aí com vocês. Essa calça, eu já compartilhei com vocês. Ela também é da seção Filipa, também. Elástico na cintura. É um bege mais escuro, tá? Eu quero compartilhar com vocês esse conjunto. Que também é da seção Filipa. Ele é preto com esse detalhe no bege. Deixa eu mostrar de longe. É no tecido de crepe. Olha a maniquinha, meninas, vestida. Agora, deixa eu mostrar. A calça, meninas, ela tem essa listra na cor bege. Tem bolso, essa calça. A blusa não tem manga. Vocês estão vendo aí o decote V? Ela é no tecido de crepe. E a blusa está por R$119,90. Seção Filipa, ó. Mostrando bem de pertinho pra vocês o tecido. E a calça, deixa eu compartilhar o valor da calça com vocês. Essa é a calça. Aquele tecido amassadinho. A calça tá R$179,90. Lembrando que essa calça, meninas, ela tem bolso, tá? Elástico na cintura e tem bolso também. E aquela calça, ó, no tecido de crepe, né? Aquele tecido amassadinho que vocês já conhecem. Deixa eu mostrar novamente assim na manequim pra vocês verem. Listra na lateral dessa calça. E a blusa também tem o detalhe ali na cor bege também. Tanto no decote quanto, né? Na parte da cava da blusa. E é isso, meninas. Essas são as novidades do nosso tour de hoje na loja da Riachuelo. E aí, meninas? Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado, meninas, de mais esse tour da loja da Riachuelo. Não esqueça de deixar o meu like. E deixa nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram. Toda semana, meninas, eu estou nas lojas, tá? Uma, duas, às vezes, até três vezes por semana à procura das novidades. Então, vocês não percam nenhum tour. Porque aqui nesse canal tem tour todos os dias para vocês. Riachuelo, Renner e C&A. Tá bom, meninas? Então, fiquem com Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Nunca se esqueça. Jesus te ama. Ele é o seu melhor amigo. Em Jesus, nós podemos confiar. É o nosso Senhor Jesus que nos dá força, coragem para prosseguir todos os dias adiante. Tá bom, meninas? Se você está precisando de força, amiga, peça ao nosso Senhor Jesus. Ele vai renovar as suas forças. Você vai levantar e prosseguir adiante na confiança e na esperança no nosso Senhor Jesus. Então, fiquem com Deus e até o próximo tour, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau. Tchau. Tchau.